1, 2, 3, valendo! É a pós-graduação da Escola Superniversitária, a pós-graduação e regularização de imóveis, gente. Só o Portal ISO, só a Escola Superniversitária tem. Vamos juntos? Vamos lá? Olha só, o que eu quero falar com você? Nós já falamos no primeiro bloco a respeito do desmembramento, do desdobro, né? Mas nesse momento eu quero falar com você sobre o loteamento, pra não restar dúvida, tá? Então vem comigo aqui e presta atenção. Professor Júlio, o que é melhor, fazer um condomínio ou um loteamento? No mercado imobiliário, você ganha dinheiro, você tem nichos de vários lados, né? Você que vai escolher o que é melhor pra você, o que é mais rentável, dependendo do caixa que você tem, dependendo do conhecimento que você tem, a equipe que você tem, os investidores, o grupo. Mas o loteamento, normalmente, o custo é menor que o condomínio. Mas isso também depende da cidade, cada caso é um caso, o direito imobiliário é muito dinâmico, é uma realidade. Mas eu quero que você guarde que o loteamento, o que é, professor Júlio, o loteamento? É o processo de um terreno, onde um terreno é dividido em lotes, em terrenos menores. Então um grande terreno é dividido em terrenos menores. Dentro desse contexto, promover o loteamento significa você criar novas vias, abrir vias de circulação dentro da área de terra. Então isso é importante. O loteamento, ele tem regras específicas. Ele acontece e a lei exige a implementação de infraestrutura mínima, conforme diretrizes da legislação federal. Então tem regras, não dá pra fugir dessas regras. Mas guarde isso, loteamento é um processo de divisão de áreas, de divisão em lotes, dentro do contexto pra promover um loteamento. Significa assim, abrir vias de circulação dentro da área de terra, tá? Isso é importante. O advogado pode prestar o serviço de assessoria na hora de fazer um loteamento, o engenheiro também. Faltam bons profissionais nessa área, é uma realidade. E sempre, gente, sempre que você vai fazer um loteamento, é importante ter uma equipe multidisciplinar. Porque, em primeiro passo, é a investigação do terreno. Depois, o segundo passo, seria o levantamento topográfico. Aí vem o topógrafo, o engenheiro, arquiteto. Requisitos para fazer o loteamento. Eu preciso analisar cada município, cada cidade. Cada cidade pode ter suas regras específicas em relação ao loteamento. E observar as regras vigentes que vão acabar implicando na aprovação do projeto junto à prefeitura. E assim, com a licença ambiental e urbana, eu consigo dar o devido andamento no cartório de imóveis. Os órgãos responsáveis, competentes, ainda podem exigir também um estudo técnico, tá? Estudo técnico. Isso quer dizer que é um estudo em relação ao pacto ambiental, o impacto ambiental, o impacto de vizinhança. Então, não são todos. Isso irá depender do projeto, do terreno. Mas pode ser solicitado também. Após a aprovação na prefeitura. Então, primeiro eu aprovo no município. Primeiro eu aprovo na prefeitura. O município, a prefeitura, vai expedir um documento chamado Termo de Aprovação de Loteamento. Pode usar outros nomes. Certidão de Aprovação de Loteamento. Eu pego essa aprovação do loteamento. Esse termo, e também pode ser chamado Termo de Acordo e Compromisso, que é muito comum. Esse termo também pode ser chamado de Habits. Também, também é utilizado. Um nome muito comum, inclusive. E aí eu pego, eu pego esse documento. É um ato administrativo, não vamos esquecer disso, em que a prefeitura da cidade autoriza a área para construções, a construção naquela determinada área relacionada à habitação. Pego esse documento e consigo, com esse documento, que só é emitido após a vistoria, é o importante, a regra que seja emitida após a vistoria, eu, com esse documento, eu faço a elaboração dos projetos. Para conseguir a aprovação do loteamento, eu preciso da aprovação do projeto, e eu preciso dessas elaborações. Eu preciso de uma planta, melhor descritivo, onde eu trabalho as situações urbanísticas. Então, eu vou trabalhar a rede elétrica, sistema de drenagem, água e esgoto, entre outros também, paisagismo. Paisagismo e a pavimentação também são relevantes para a aprovação do empreendimento. Então, isso é...